Conexão Poder, oferecimento Unimed Cuiabá, não deixe que as queimadas virem tendência. Olá, boa noite. O Conexão Poder deste domingo recebe o deputado estadual Eduardo Botelho, que é vice-presidente da Assembleia Legislativa. Ele comandou a polêmica reforma administrativa que demitiu mais de 800 funcionários da casa. Fique com a gente, o Conexão Poder está no ar. Eleito com 40.517 votos, Eduardo Botelho foi o segundo mais bem votado em Cuiabá e o mais votado em Várzea Grande, sua base eleitoral. Botelho surpreendeu a levar para o seu grupo Guilherme Maluf, aniquilando a existência de uma segunda chapa para a disputa da presidência da Assembleia. O parlamentar assumiu tarefas polêmicas, como a reforma administrativa que demitiu 558 servidores. Líder do PSB, Botelho, admite querer a presidência da Assembleia já em seu primeiro mandato. Muito bem, participam desta entrevista o jornalista Paulo Coelho, repórter de política da Rádio Capital FM e também do site Repórter MT e também do professor Lourenberg, que é analista político aqui da TV Pantanal. Doutor Eduardo Botelho, deputado Eduardo Botelho, boa noite, obrigado pela sua presença. A gente tem ouvido muito nos bastidores que o senhor é o forte candidato a ser o novo presidente da Assembleia, já que o presidente atual Guilherme Maluf já afirmou aqui mesmo nesse programa na semana passada que não tem a intenção de concorrer à reeleição e que vai encerrar a carreira dele como deputado. Como é que estão essas articulações? Bom, boa noite a todos. Essa é uma discussão que ainda está longa, né? Está muito longe ainda. O senhor tem essa pretensão. Evidentemente. Mas é uma discussão que ainda vai demorar. A eleição é setembro, início de setembro do ano que vem. Então nós temos um caminho muito longo até lá. E muita coisa pode acontecer, pode mudar. A política é muito dinâmica, há muita mudança. Mas realmente eu sou o candidato. Eu fui candidato nessa eleição passada e continuo sendo candidato a presidente na próxima eleição. Mas não existe nada fechado, nada acordado, nada conversado ainda. É uma conversa que vai começar ainda com os deputados. Já chegou com tudo, né? Deputado de primeiro mandato, já chegou quase que assumindo a presidência. Quase com o presidente. E aí já ficou na vice, enfim. É uma carreira meteórica do senhor. É verdade. Uma questão também, boa noite deputado. É uma operação ao faiate, né? Porque você vai costurando ao longo do... Você falou que é muito... Operação ao faiate é novo, né? Tem muito tempo. Não é para ainda ocorrer essa discussão de sucessão à mesa diretora lá. Mas as costuras começam agora. Você precisa ter apoiamento, né? Criar musculatura. É um ano para correr essa obrigação. Nesse sentido aí tem havido já algum entendimento? Mesmo que ainda de forma mais rala, né? Eu precisava fazer duas coisas lá. Consolidar como administrador, participando dessa reforma, da nova estruturação... Mostrar trabalho. ...que a Assembleia fez. E também como legislador. E nós temos trabalhado dessa forma. Temos estado sempre presentes. Estou trabalhando com vários projetos. Tenho estado direto junto com os deputados em tudo que nós fazemos. Então é uma... Eu acho que primeiro a gente tem que mostrar serviço. E eu estou tentando, estou fazendo o máximo de mim para que os deputados tenham essa confiança em mim que eu tenho capacidade para gerir, para ser o presidente daquela casa. Pelo seu lado, o administrador de órgão público, o senhor que está inserido nessa engenharia administrativa da Assembleia, que tem aí nessa nova mesa diretora, essa tarefa de fazer essa reforma administrativa, grande parte dela já foi feita. Eu gostaria que o senhor falasse, comentasse aí, como que foi encontrada a administração da Assembleia, do ponto de vista funcional. A gente sabe que havia ali uma folha de pagamento de 18 milhões de reais. Parece que com a nova gestão isso baixou pelo menos em 3, 4 milhões. Como se deu essa redução? Se ela procede, obviamente. E em números de servidores já foi tudo encaixado, já foi chamado quem tinha que ser chamado, não vai se mexer mais? É, agora não tem nada previsto para mexer. Nós temos uma previsão aí de fazer algumas demissões, talvez, ano que vem, para nós terceirizar algum serviço. Porque tem muito serviço na Assembleia que é nomeado como comissionado. Eu vou dar um exemplo para você. Serviço de portaria, serviço de portaria, tudo é feito como comissionado. Então, isso precisa haver uma mudança. E nós estamos estudando isso, junto com o presidente Guilherme Aluf, com o primeiro secretário, para que nós temos um entendimento, até com o Ministério Público, para que a gente faça uma mudança nisso. Terceiriza alguns serviços dessa parte, para não ficar como comissionado da casa. Que comissionado é para cargo de gerência, de chefia. Não é comissionado para atender nada contra o serviço. É muito importante para a Assembleia, mas não tem lógica você colocar o serviço de portaria, o serviço de telefonista como comissionado. O senhor que está acompanhando de perto toda essa mudança para um novo retrato da Assembleia Legislativa, onde a mesa diretora errou, ou se não errou, qual é o ponto mais alto dessa administração atual? Bom, veja bem, professor. Nós tivemos duas mudanças importantes na Assembleia. Uma é a questão da liberdade dos deputados. A mesa diretora criou parâmetros para cada deputado. Então o deputado lá sabe o que ele pode e o que ele não pode. Ele não precisa pedir bênção para o presidente nem para o primeiro secretário. Você está falando financeiramente. Não. Também, porque no final tudo se esbarra no financeiro. Se você vai fazer uma audiência pública, se não houver uma liberação do presidente, você não consegue fazer. Se você for fazer uma CPI, não tiver uma liberação de recursos para você contratar técnicos, você não consegue fazer nada. Então isso aí tudo hoje está praticamente normatizado dentro da Assembleia. Não precisa nenhum deputado pedir bênção para o presidente nem para o primeiro secretário. Lá não tem isso mais. Então isso é um ponto importante. Por quê? Porque passou, o presidente não tem mais aquele poder de manipular, de votações, de fazer direcionamento para A ou B. Hoje os deputados têm liberdade. Por isso que tem grandes discussões dentro da Assembleia. Por isso que a LDO teve mais de 140 emendas. Por isso que a LDO teve que acatar quase 50 emendas. Então é assim que está sendo o projeto na Assembleia. Não tem cabresto hoje. Não tem cabresto. Cada deputado tem a sua liberdade. Ele pode trabalhar. Esse é um ponto importante. Outro ponto é a questão dos gastos. Nós já devolvemos recursos aí na ordem de 20 milhões. Deixamos uma parte de recursos para pagar, restos a pagar. E estamos fazendo novos estudos, já estamos sentados. O presidente já me deu essa liberdade para me sentar com o financeiro e com o secretário-geral para nós fazermos um balanço do que nós podemos devolver mais agora no segundo semestre. Com certeza, professor, nós vamos fazer novas devolução de recursos para o Estado. Deputado, quando essa nova mesa sumiu, o senhor declarou que a previsão era economizar 57 milhões de reais este ano, com a demissão de 838 servidores, se não me falha a memória, enfim, e outros cortes que houve lá na Assembleia. Quanto a Assembleia já conseguiu economizar até agora? Nós estamos aí em final de agosto já. Final de agosto. Final de agosto, entrando em setenta. Você fala total hoje, eu diria para você que nós economizamos setenta milhões. Setenta milhões, ultrapassou a meta. Já ultrapassou a meta, por isso que nós vamos... Está baseado nisso. Nós, inicialmente, quando acabamos a reforma, não tínhamos previsão de fazer novas devoluções, porque era trinta e sete de restos a pagar e vinte milhões que foi devolvido para o governo. Hoje nós temos previsão de fazer novas devoluções, nós já temos até recursos para isso. Então, basta chegar agora, fazer um fluxo de caixa até dezembro, que nós já estamos fazendo, para ver o que nós realmente podemos devolver. A folha de pagamento conseguiu, o senhor conseguiu enxugar? A folha de pagamento, houve uma diminuição, houve... Veja bem, nós pegamos a folha de pagamento em janeiro, era de dezoito milhões. Se nada fizéssemos na folha de pagamento, com o crescimento natural, com o reajuste que teve de oito e meio por cento, com todo o crescimento, hoje ela já estaria mais de vinte milhões. Hoje ela está na casa dos quatorze milhões. Então, houve, sim, um trabalho em cima disso. O que houve? Houve uma diminuição grande de funcionários? Não, não houve. Houve uma diminuição, foi em torno de duzentos e cinquenta, mais ou menos, cargos. Então, foi redução do salário, de valores? Não. Então, o que nós fizemos? Nós atuamos nos maiores salários. Havia servidores ganhando trinta mil reais também. Então, como aqueles salários maiores, nós cortamos aqueles cargos, fomos diminuindo aqueles cargos. Não eram condizentes com o carro que existiam, é isso? Não, não é que não eram condizentes. Se você for pegar quatro pessoas que ganham vinte e cinco mil, você economiza cem mil. Se você for pegar pessoas que ganham mil, você tem que diminuir cem. Essa é a lógica. Então, nós partimos do quê? Demitiu-se por quantidade de salários. Mas aí, sem afetar a qualidade do trabalho? Não, não afetou a qualidade do trabalho. Houve muita reclamação, deputado, no começo. Faltava até papel higiênico nos banheiros. O que houve no início, que houve alguma reclamação, foi em relação à empresa. Não tem nada a ver com a mesa diretora. A empresa que estava lá, estava sem certidões para receber os atrasados. Porque nós pegamos elas que tinham quatro parcelas atrasadas. E nós estávamos dispostos a pagar, mas ele não tinha como receber. Então, esse aí atrasou esse pagamento. E atrasando esse pagamento, ele não pagava os funcionários e não comprava os materiais de limpeza. E esse foi o que ocorreu no início. Mas foi resolvido, foi sanado e acabou esse problema. Deputado, por falar em devolução para o governo do Estado, eu não conheço e não vi e não sei de nenhum registro na história da Assembleia Legislativa um feito dessa tamanha grandeza. E é elogiada a Assembleia, é elogiada em todos os momentos no Estado de Mato Grosso. Porém, há uma crítica muito forte, e aí eu gostaria que o senhor posicionasse a respeito disso, de que essa devolução não está sendo feita por planejamento. Porque existem outras coisas dentro da Assembleia que não estão sendo feitas. Como o que, por exemplo? Por exemplo, a questão dos aposentados, por exemplo. De que eles tinham o direito de um reajuste e esse reajuste não foi feito. Quer dizer, a crítica que eu já tenho ouvido por aí. Eu gostaria de saber do senhor, o que há de verdade nisso? Essa devolução está sendo feita de uma forma planejada, programada, ou não está? Olha, evidentemente que está. Porque nós não iríamos devolver recursos, deixando faltar para nós aqui. Afinal de contas, isso tem que ser aprovado pelos 24 deputados. Então, os deputados com certeza que não iriam aprovar isso. Eles aprovaram porque não está faltando. Nós colocamos no colégio de líder essa discussão. A economia que foi feita não é do presidente e do primeiro secretário. Essa economia é de todos os deputados. É o entendimento com todos os deputados. Então, a Assembleia não funciona como o presidente só. Tudo que ele vai resolver lá, ele tem que discutir com os deputados. Lá são 24 líderes. 24 autoridades. Então, você tem que tudo discutir com ele. Foi amplamente discutido isso. Essa questão dessa primeira devolução dos 20 milhões foi mostrada para os deputados. Foi discutido com o governador. O governador fez uma proposta, até mesmo para incentivar a devolução. Ele falava, olha, cada um real que vocês economizarem aí, aonde vocês quiserem direcionar, eu coloco um real a mais. Se vocês colocarem na saúde, eu coloco um a mais em cima do trabalho. Então, nós falamos, vamos fazer um programa de 40 milhões. Comprar ambulância para esses municípios, que tem muitos municípios do interior que não tem nem ambulância. Ambulância de qualidade, sendo caminhoneta, sendo a diesel, sendo traçada, sendo de qualidade. E o restante disso, que não vai gastar tudo, ele vai comprar serviços da rede pública para diminuir a fila de espera de cirurgias. Esse foi o entendimento que teve entre os 24 deputados e o governo do Estado. Pois é, mas aí o entendimento houve, conversou, trocou-se uma ideia, chegou-se num consenso. As ambulâncias ainda, o dinheiro foi devolvido, as ambulâncias ainda não estão aí, e os prefeitos, na base dos deputados, principalmente que moram no interior, têm cobrado insistentemente, porque havia um planejamento, que agora, no mês de agosto, assim, no mais tardar, no início de setembro, essas ambulâncias estariam lá, no município, operacionalizando. Mas isso não saiu do papel ainda, nem o processo legislatório, que está a cargo do governo do Estado, ainda foi... Não foi concluído. Não foi concluído. E aí? De fato. A que se deve isso? É, esse foi... Ficou a cargo do governo do Estado fazer essa concorrência, e nós passamos às exigências que nós queríamos, é que fosse caminhonetes, que fosse a diesel, que fosse traçada. E quando nós colocamos esses itens, e eles colocaram no registro todos aqueles itens que nós estávamos pedindo, o Ministério Público entendeu que, com todos os itens que nós colocamos, ele direcionava, porque só tinha uma empresa que atendia. Ninguém sabia disso, os deputados não sabiam, a Secretaria... O termo de referência. O termo de referência. Aí o OV teve que voltar para trás, cancelou tudo de novo, e vamos discutir de novo com os deputados. O que pode se retirar disso? Tem deputado que não aceita abrir mão de 4x4, de ser traçada, porque são deputados do interior principalmente, porque ele sabe da dificuldade, que às vezes uma ambulância tem que entrar numa fazenda, tem que adastrar de chão para buscar um doente. Então, eles não abrem mão disso. Então, tivemos que discutir, achar alguma coisa que poderia tirar disso e não ficaria dirigido. Então, já chegamos nesse entendimento, está na Secretaria da Administração e ele deve soltar a qualquer momento. Era previsto para essa semana, eu acho que... Essa semana passada. Então, eu acho que deve sair mais tardar essa semana aqui. Então, o senhor falou aí da... Não, todo animado, da situação de possibilidade de estar devolvendo mais recursos. Eu nunca vi a Assembleia tão ávida por devolver recursos para o governo. Ela sempre queria pegar. É, é meio antológico isso. Antagônico. Antagônico, né? Antagônico, antagônico. E já existe um... Antológico também, porque não, né, professor? Também. Uma programação para isso, uma ideia, porque fala-se que se houver essa possibilidade, que se devolva aí para ser investida em infraestrutura. O senhor tem uma noção de como que se dará isso? Evidente que passará por uma discussão dos líderes, dos deputados, mas isso ocorrendo. Valores, quanto que poderia ser e que área de destino atingiria? Deputado, eu vou pedir licença para o senhor, para o senhor responder essa depois do intervalo. Se em casa não saia daí. Daqui a pouco voltamos, então, com o deputado Eduardo Botelho, que é vice-presidente da Assembleia. Um instante só. Até já. Muito bem, estamos de volta com o Conexão Poder, desde o domingo, recebendo o deputado Eduardo Botelho, vice-presidente da Assembleia. O Paulo Coelho deixou a pergunta no bloco anterior. Por favor, Paulo, repita aí a sua pergunta. Então, em função daquilo que se planeja na Assembleia, de devolução ainda, né? Se devolver, se tiver, quanto que seria? Já falou aí de uma economia de 70 milhões, já foram devolvidos 20, quantos poderiam ser devolvidos para o governo e em que áreas seriam aplicados esses recursos? É porque se economizou 70 e devolveu 20, sobraram 50. Em tese, 50, né? Pela matemática direta. Pura e simples, né? É, mas nós tivemos os restos a pagar, mas nós ainda estamos, não tem esse número ainda. no momento que tiver também, isso é, evidentemente, que o presidente que tem que anunciar isso, eu não posso tomar a frente do presidente e fazer esse anúncio, mas eu estou fazendo esse estudo e nós não temos esse número ainda fechado. Já temos certeza que temos que devolver. Agora, não temos o número fechado. Aonde que vai ser aplicado? Nós ainda precisamos discutir com o governo. O governo tem, o governador tem as suas prioridades, evidentemente, prioridades. Mas ninguém conhece tanto, perdão aí, ninguém conhece tanto sua base, não é? Especialmente os deputados do interior, como o próprio deputado. Está lá, está ouvindo, está ouvindo reclamações, sendo cobrado pela população. Ele, juntando vocês todos, para fazer um diagnóstico, saber qual que é a principal demanda. Por exemplo, há pares seus que defendem a infraestrutura, que seja investido esse dinheiro, esses recursos, na malha viária, que não aquela, a principal que o governo já toma conta. É, evidentemente que se for devolver, tem que, se for fazer nessa área, vai ter que ser feito na malha viária que o Estado toma conta, ou em convênio com as prefeituras. Deputado, por falar em devolução e reforma, vamos provocar um pouco mais. Qual é o número do duodécimo que o senhor acha que deveria ser correto para que a máquina da Assembleia Legislativa seja tocada a contento de todos? E segunda questão, que está ligada à primeira, de qual o número de funcionários a Assembleia precisaria para que todos os deputados pudessem ter tranquilidade em desempenhar bem o seu papel? Ou seja, pode ser enxugado tudo o que tem aí? Não, eu acho que o número de funcionários ideal é o que está hoje. Está ideal, está bom, está atendendo todos. E são quantos hoje? Hoje é em torno de 1.700 funcionários. Entre efetivos? Efetivos e comissionados. Eu acho que é o número ideal, está bom. Funcionário é assim, professor Lembre. Se você... Eu trabalhei na SEMAT e nós entendemos que deveria fazer uma redução. Na época, a SEMAT tinha 3 mil e poucos funcionários. Eu participava da direção, da administração, então eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos chamar todos os gerentes e conversar com eles, explicar para eles que nós precisamos reduzir o quadro de funcionários. e mostramos tudinho para eles e falamos, bom, agora vocês vão fazer o seu lotacionograma de cada um e traz para a gente dentro de uma ótica bem real para diminuir, com o objetivo de diminuir. Pois bem, pegamos tudo isso e quando formos somar, deu o dobro de funcionários. Funcionário é assim, se você chegar para um lá, você quer mais cinco aí, eu quero, traz. Se você chegar em um gerente lá e perguntar para ele, você está precisando de gente, ele fala que está. É assim, é... É um saco sem fundo. É, então você tem que botar o limite, o limite é esse, está bom, tem algum serviço lá que não está funcionando na Assembleia? Eu não conheço, para mim todos estão funcionando bem, então o número está bom de funcionários, está ótimo. Então vou fazer uma pergunta para o senhor aqui, baseado em uma situação que tem ocorrido... E o valor do duodécimo, deputado, quanto seria o ideal? O valor do duodécimo, o ideal é o que tem. Agora, nós temos direito... Mas não pode ser o que tem o ideal por conta de que a Assembleia está devolvendo dinheiro? Nós estamos devolvendo, mas a devolução, ela tem que ser uma prerrogativa do legislativo. O duodécimo nosso é esse. Agora, nós não estamos gastando, nós temos que mostrar também que nós não estamos gastando, porque não é necessário. Se for necessário, nós vamos utilizar, mas não é, no momento não é necessário. Quer dizer, se eu não gastar, eu te devolvo. Devolvo, é o prerrogativo. Se eu precisar gastar, então eu não te devolvo. Você já viu alguém devolver dinheiro? O governo não pode colocar menos do que ele vem colocando, é isso? Não, é de lei, é legal, é isso, ele tem que colocar isso. Agora, também nós temos que ser real e gastar o que realmente é necessário e devolver o restante. Bom, eu quero falar sobre a situação ainda de servidores, o digníssimo Ministério Público ainda questiona e parece que tem uma movimentação na Assembleia no sentido de fazer auditoria sobre a existência de servidor fantasma. Mesmo com esse quadro que o senhor disse aí, ainda insiste nessa dúvida. Existe realmente esse trabalho? como que o senhor, como que a mesa diretora está lidando com essa desconfiança do Ministério Público? vai haver auditoria realmente? O Ministério Público fez várias suspeitas lá sobre funcionários fantasma, sobre funcionários efetivos indevido, sobre progressão salariais indevida, sobre a folha da URV indevida para muita gente. Então, o Ministério Público, junto com o Tribunal de Contas, nós abrimos para ele, eles estão fazendo uma auditoria em cima disso. Primeiro na URV, depois eles vão fazendo os efetivos, depois nas progressões, e assim por diante. Então, ele... Está sendo feito uma auditoria? Já está sendo feito agora em cima da URV. Da URV. Da URV. Porque para nós, como deputado que está ali dentro, você fica muito vulnerável para fazer essa procura. Então, é melhor alguém que está fora, livre, que não tem compromisso nenhum ali dentro com nenhum dos 24, para fazer isso. E a mesa diretora, o presidente Guilherme Aluf, com o vice-presidente, com toda a mesa, decidiu que o melhor caminho era esse. e foi passado para ele e eles estão fazendo isso. Vamos aguardar o trabalho disso. A situação da URV, como está? Eles estão terminando o trabalho. A gente espera que termine logo para voltar a pagar. Nós estamos com o dinheiro lá reservado para isso. Então, nós estamos aguardando. O professor Lorenberg perguntou aqui, e eu gostaria de insistir. É assim, na questão da devolução do dinheiro, se está devolvendo dinheiro, se tem dinheiro sobrando, de acordo com a economia que foi feita, por que a mesa diretora lançou mão de dividir o repasse aos seus servidores naquilo que se refere às perdas inflacionárias do ano de 2014, ou aquilo que se esperava por parte dos servidores que fosse devolvido em uma única parcela, entretanto, a mesa diretora parcelou. É, isso foi uma discussão que nós pretendíamos, inclusive, fazer essa progressão salarial, esse reajuste salarial, nós tínhamos até dúvida dele do valor. Então, houve uma ampla discussão com o sindicato dessa questão de dividir. Isso aí não causou prejuízo nenhum para os funcionários. E também, você tem que entender o seguinte, nós estamos lá gerindo como o recurso não é nosso, nós não podemos fazer graça com nada ali. Então, tudo você tem que tratar ali como, não como não é seu, como se fosse seu mesmo, você está brigando para diminuir custos, isso faz parte da administração. Então, não é assim, ah, eu posso dar, eu tenho dinheiro, vou fazer graça com isso. Não é meu. Não é isso. A mentalidade hoje lá não é essa. É realmente de pechichar, de economizar e diminuir gastos. Recentemente, deputado, eu ouvi e assisti a deputada Janaína Riva dizendo que a Assembleia Legislativa nunca foi tão submissa, tão próxima do governador do Estado, ao passo que no passado não era assim, era mais independente, mais autônoma. Na visão do deputado Botelho, isso procede ou não procede? Não, não procede. A Assembleia hoje ela é totalmente livre, tanto é, tanto é, que vamos pegar por base a LDO. A LDO, ano passado, sabe quantas emendas que teve? Duas. Sabe quantos dias de discussão? Praticamente não teve discussões. Chegaram lá e... Toque de caixa. Então, qual que é mais submisso? O que foi feito lá ou o que está sendo feito hoje que está amplamente discutido? Foi concedido vista para o deputado Zeca Viana, foi concedido vista para a deputada Janaína, a deputada colocou emendas dela lá dentro, algumas foram aceitas, inclusive, o deputado Zeca Viana colocou emendas, o deputado Manoel Pinheiro, quer dizer, aonde que está a submissão aí? Não tem submissão. Com relação à adinha do governo estadual, ao orçamento, me parece, um orçamento... Impositivo. Impositivo. Qual é o pensamento do deputado Boteiro a respeito? Bom, eu entendo o seguinte, que a emenda, ela é um direito do deputado, ela ajuda o governo do Estado, o governo, o governador Pedro Taques, quando foi senador, ele utilizou muito disso, ele inclusive fazia audiências públicas para definir, olha, eu tenho tanto na emenda, eu vou reunir o pessoal, vocês que vão decidir onde que pôr, ele fez isso público. Então, ele utilizou o dia dessa ferramenta. Então, ele entende, ele mesmo, o governador, já disse várias vezes para nós, que ele sabe da importância disso. Mas se ele sabe da importância disso, então, por que entrar com a ação direta de inconstitucionalidade diante de uma coisa que, pelo que eu já levantei, como jornalista, foi conversada entre os dois poderes? Vocês se reuniram com o governador, isso ficou acertado, isso foi verbalizado, e agora a matéria chega lá e o governo entra com essa ADIM, o deputado Zé Domingos, com o outro deputado, salvo engano, Wilson Santos, estiveram já junto ao... Desembargador. Desembargador Teodoro, né? Guilmar. Guilmar Teodoro, e para defender que isso é importante para vocês, mas não está sendo cumprido. Se o governador, antes, fazia uso disso, dessa defesa, e agora está, vou usar um termo, talvez não seja o correto, mas dificultando que isso ocorra, tem alguma coisa que está fora da ordem aí, pelo menos, pela análise que a gente faz. O governador, ele vai cumprir. se ele ganhar na justiça, ele vai cumprir. Se perder, vai também. Mas o que houve foi o entendimento da Procuradoria do Estado que eles precisavam entrar contra a emenda 71. E para entrar contra 71, que é o impositivo do orçamento do Estado todo, ele teria que entrar contra a 69, que é o impositivo das emendas. Então, houve esse entendimento que ele deveria entrar contra as duas. Ele não poderia separar uma da outra. Se ele aceitasse a 69, ele teria que também aceitar a 71. Por isso, eles entraram na justiça. Agora, cabe à justiça definir se pode separar as coisas. Eu acho que pode. O senhor acha que pode apenas revogar a 71, que diz respeito a imposição? Eu acho que pode. Revogar só a 71 e ficar a 69, que a 69 é a emenda dos deputados. E a procuradoria alegou que a 69 ela foi além do que foi feito no Congresso. No Congresso Nacional, ela criou a emenda impositiva. Todavia, ela não fala de punições. A punição é outra questão. Já tem a lei de responsabilidade fiscal, tem outras leis. Mas, nessa lei feita pelo deputado José Domingos, ele já colocou a punição também. Se o governador não repassar o dinheiro das emendas, não sei o que, já é um ato de providade, é algo assim. Então, é um dos argumentos também que eles utilizaram. Mas, eu acho que vai haver um entendimento aí. Eu acho que a justiça está aí para fazer esse meio de campo e separar, vamos dizer assim, o joio do trigo. O joio seria a 71, que realmente, eu também entendo que é maléfica para o governo. E a 69, que é benéfica. As emendas, ela é importante para o governo, professor Lourenberg. o governador, ele cuida do macro, da segurança, das grandes estradas, da saúde, mas aquelas obras que vai chegar lá no bairro, que é uma pracinha, que é uma quadra para o pessoal jogar bola, que é uma pista de caminhada, que é um... Isso é o deputado que vai fazer. São aquelas micros, eu diria assim, até as microcirurgias no governo, é o deputado que vai fazer através dessas emendas e que no fim vai colocar o nome do governo lá. É o governo que vai executar, é o governo que vai repassar o dinheiro, é a praca que vai estar lá, é do governo do Estado. Então, isso aí eu acho que é uma ajuda para o governo. E ele tem, todos que são do governo têm que entender isso. Deputado, no início da gestão esse ano, o senhor foi o centro de algumas polêmicas, chegou-se a comentar nos bastidores que estaria sendo alvo, as suas empresas seriam alvo do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, enfim, a senhora é proprietária da Iambiquaras, da União Transportes, enfim, essas empresas prestam serviços ao governo, prestam serviços à própria Assembleia. O falecido deputado Walter Rabilo chegou de pedir até uma CPI da Iambiquara para investigar esses contratos, enfim, mas acabou falecendo, acabou a CPI não saindo do papel. Gostaria que o senhor comentasse no próximo bloco essa relação das empresas do senhor com a Assembleia, com o governo do Estado e até que ponto isso atrapalha ou colabora com o seu mandato. Você em casa não sai daí, daqui a pouco voltamos então com o deputado Eduardo Botelho. Um instante só. Até já. Muito bem, estamos de volta com o Conexão Poder recebendo o deputado Eduardo Botelho, vice-presidente da Assembleia. No bloco anterior eu deixei a pergunta sobre a relação das empresas dele, a União Transportes e a Iambiquaras com a Assembleia, com o governo do Estado e até que ponto, deputado, isso atrapalha ou ajuda o seu trabalho parlamentar? Atrapalha mais o lado empresarial. O lado empresarial atrapalhou muito eu ser deputado. Eu diria para você que eu perdi dinheiro, perdi um porque deixei as empresas e quando você deixa a empresa tem aquele velho ditado que fala que é o olho do dono que engorda o boi. Então houve percas aí. Isso foi um fato. A ausência nossa da empresa. Então eu estou perdendo, eu como deputado estou perdendo dinheiro. Mas estou ganhando do lado pessoal, do lado que... Mas ganha vários contratos também, né, deputado? Contrato não, porque eu não ganhei nenhum contrato. Não posso, hoje nós ficamos mais limitados do que a gente pode participar. Não foi favorecido, não chegou a ser favorecido? Não, não existe favorecimento. Eu nunca fui favorecido e nada. Eu não participei do governo Cival. As obras que a gente ganhou aí foi na briga, na licitação, nunca sentamos para acordo. Se teve acordo, nós nunca sentamos, não teve acordo nenhum. Não participei desse governo. Aqueles carros que a sua empresa fornecia para a Assembleia, não fornece mais? tinha um contrato com a Assembleia Legislativa e esse contrato, logo que nós entramos, eu pedi, inclusive eu chamei o Guilherme e todos os deputados, falei, olha, existe um contrato nosso aqui de locação, é público, não tem nada que esconder, nada, coisa lá, foi tão legal. Ganhou uma licitação. Tanto que foi para a justiça, nós ganhamos na justiça, foi a desembargadora Herotilde que deu uma liminar para nós, para nós nos concedermos o direito de participar. Então não tem nada ilegal, não tem também nada o que esconder. E quando nós entramos, chamei o deputado, olha, vamos sair daqui, eu não quero mais isso, isso aqui vai dar muita falação, muita conversa. Aí, entendeu o seguinte, vamos fazer o estudo, esperar o estudo que vai ser feito para ver o que nós vamos adequar, o que nós vamos precisar de novos carros para fazer a nova licitação. Como o contrato vencia final de maio, entenderam o seguinte, olha, espera vencer, vamos fazer nesse tempo, dá para fazer o estudo, e aí contrata outra empresa. Acabou, a mesma diretora contratou uma outra empresa provisória, porque ainda não conseguiu publicar esse termo de referência, está publicando agora, acho que deve também ser publicado agora essa semana, e para fazer essa licitação. mais, então atrapalhou, evidentemente que nos atrapalhou, nós saímos disso, não vamos mais participar, e até mesmo no governo hoje, a gente fica limitado de muitas coisas que poderia estar participando. Limitado de ganhar dinheiro. Limitado de ganhar dinheiro. Mas o senhor não fechou um contrato com a Secretaria de Ciência e Tecnologia de 2 milhões e 790 esse ano, em março? Esse contrato é um contrato de fornecimento de ônibus para o interior do Estado, para atender o Ceprotec, também é um contrato que já estava em vigor, também foi um contrato ganho no governo passado, foi um contrato de uma licitação, nós ganhamos o preço, e ele só é um contrato que já está lá, está atendendo, então o contrato já previa a renovação, ele foi só renovado o contrato. Deputado, só para eu poder entender, e o nosso telespectador também, então, significa dizer que a entrada do senhor, o ingresso do senhor na Assembleia Legislativa, muito mais atrapalhou as suas empresas do que ajudou no crescimento dessas empresas, é isso? Evidentemente, atrapalhou e muito, e muito, hoje eu não posso ir e falar abertamente, eu não posso correr atrás, eu não posso estar lá na empresa. Senão o senhor acaba sendo taxado de lobista. Senão eu, praticamente não vou mais nas empresas, eu estou concentrado como deputado, estou concentrado no trabalho. Mas vale a pena a deputada abrir uma empresa para ser deputado? Olha, eu acho que na vida é o seguinte, tudo você tem que ter alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa, eu sou um cara que saí da rua, que trabalhava na rua, que vendia jornal, que vendia balia na porta do Cine Tropical, Cine Badeirante, aqueles mais antigos de Cuiabá que conheceu, Cine São Luís lá no Porto, sou desde esse tempo. Desde que eu vim para a cidade, com 11 anos de idade, eu trabalhei na rua, trabalhei na feira, então eu não tinha nada, nós saímos do nada para estudar, eu estudava, eu ia embaixo da igreja para fazer trabalhos à noite, porque lá na minha casa não tinha luz, não tinha dinheiro para comprar um padrão. Então eu consegui muita coisa e Deus me deu muito. e eu acho que era o momento de eu entrar para também fazer alguma coisa para essas pessoas. E eu estou tentando e se Deus quiser nós vamos conseguir fazer alguma coisa para essas pessoas. Mais uma pergunta, Paulo, a gente tem que liberar o deputado, porque ele tem que pegar um avião ainda. Eu só preciso que o senhor faça, dentro das suas possibilidades, um comentário a respeito da CPI, da sonegação fiscal e mais precisamente sobre a lei 10.207, porque essa lei suscitou que o governo Pedro Taques mandasse para a Assembleia a mensagem de 45 que não andou, está mais desde maio lá e não andou, que seria uma blindagem a empresas que recebem incentivos fiscais. O senhor, antes de ser deputado, continua sendo empresário, mas afastado, que opinião que o senhor tem sobre essa lei 10.207, essa mensagem de 45 e a CPI que tenta fazer com que as coisas andem do ponto de vista dos incentivos fiscais? Essa lei, ela é uma lei maléfica para o Estado, é uma lei que causou prejuízo para o Estado, é uma lei que precisa ser dissecada, porque quem ganhou com essa lei e a CPI tem essa função e além dela criar uma série de direitos indevido para algumas empresas, ela criou uma blindagem. Então a CPI não pode hoje ter acesso aos dados disso porque existe dentro da lei a blindagem dela. Então nós precisamos votar essa mensagem de 45 para que dê essa liberdade para a secretaria que ela possa passar as informações. E por que não vota então? Existem os entraves naturais lá dentro, é essa complicação, nós estamos tentando, eu como da mesa diretor estou tentando, tentando, aí agora colocou como os vetos, agora não pode votar nada porque o veto sobre as tuas pautas, então nós estamos aguardando agora, eu estou tentando, se você já acompanhou alguma sessão lá que eu estou presidindo, o Guilherme, nós estamos lutando para que força barra para aprovar isso rapidamente e eu até, tem hora até a gente fica um pouco até indelicado com os deputados quando eu estou na presidência, eu até chamo atenção, faz deputados, se vocês ficarem muito discutindo aqui, nós não vamos votar nada, nós não terminamos essa pauta, nós precisamos votar e fico forçando a barra, até fazendo ainda além da função do presidente, porque o presidente ele tem que atuar ali muito como... É um equilíbrio, né? Um equilíbrio, então não pode, mas nós estamos tentando forçar isso para votar, para que abra a pauta para nós votarmos essa mensagem. Deputado, eu prometi liberá-lo, o senhor tem um voo agora às 11 horas, então, suas considerações finais, mais alguns segundos aí para o senhor falar. Ok, obrigado, é pena que nós não podemos ficar mais e conversar mais, mas vai ter outras oportunidades, eu que sempre assisto esse programa Conexão do Poder, que é muito importante, venham as pessoas aqui, dá um esclarecimento, vocês são muito sérios aí e muito inteligentes nas perguntas também, então eu sou telespectador assíduo do seu programa e eu quero vir outras vezes aqui para conversar mais com vocês. Eu quero entregar para o senhor, deputado, essa lembrança aqui do nosso programa, um oferecimento da Tubarão Esportes, como a gente, de costume, né, Paulo Coelho, né, caixinha de surpresa, caixinha de surpresa, né, entrega para todos os entrevistados que comparecem aqui ao nosso programa, coloque lá no vosso gabinete, para estar sempre lembrando da gente. E agora eu tenho um recado para você, não saia daí, chegou o momento de você ficar por dentro das transformações que o governo de Mato Grosso está promovendo, tem mais segurança para a sua família. Até o final do ano serão 2.600 novos policiais nas ruas, é isso mesmo, mais policiais nas ruas e com 200 novas viaturas, tanto para a polícia militar, quanto para a polícia civil. Na saúde, o governo de Mato Grosso já inaugurou em seis meses dez leitos de UTI infantil e neonatal em Sinop e mais dez leitos de UTI também em Rondonópolis. Além disso, os repasses para os municípios estão em dia, inclusive o de dois milhões de reais por mês ao Hospital São Benedito em Cuiabá. É desse jeito, com responsabilidade, que o governo de Mato Grosso cuida do seu dinheiro e investe na saúde, segurança, educação e obras. Acompanhe tudo com transparência acessando www.mt.gov.br e nas redes sociais. Governo de Mato Grosso, estado de transformação. Bem, falando em transformação, seu Paulo Coelho, eu quero chamar aqui a Ana Carla Costa para participar desse debate, porque nós vamos conversar agora sobre o Pedro Táxi filiando ao PSDB, professor. E aí, vamos aqui fazer um exercício de futurologia, né, professor? E tentar entender o que é que vem pela frente, o que é que pode acontecer. Gostaria que o senhor analisasse esse evento de ontem, professor. Ana Carla Costa, boa noite, Ana Carla. Boa noite, boa noite, menino. Onde você estava, Ana Carla Costa? Eu estava aqui entrevistando o Botelho no bloco passado. Sábado, né? Sábado eu trabalhei, domingo eu tenho que aproveitar, né? Aproveitou, tomou uma filhinha. E a gente aqui trabalhando. E a gente trabalhando aqui. Beleza. E aí, hein, professor? Mas o PSDB, diferentemente do PDT, porque o PDT não soube fazer aquilo, que, aliás, o próprio PDT fez quando o Dante ingressou no próprio PDT. O partido que tem à frente o governo do Estado, ele tem a possibilidade de crescer. Crescer, ganhar musculatura, como se chama. Quando, na verdade, o PDT não fez isso. Mas, ao mesmo tempo, Paulo, que cria musculatura, também cria gorduras. isso é tão verdadeiro que a filiação do Pedro Taques dentro do PSDB não apenas ganhou adeptos dentro do PDT, porque tem as suas resistências, o que é natural. Qualquer pessoa, por mais importante que ele seja, no cenário político, quer seja regional ou nacional, tem as divergências internas. Tem as resistências internas. E a vaidade, por exemplo, é uma delas que pode existir, afinal de contas. Pouca gente, por exemplo, vamos pegar aí o cenário de 2018. 2018, quem que temos aí para já se assanhando com candidaturas? O Nilson Leitão, que é o presidente regional do partido, que almeja ser, que deseja ser candidato ao Senado. Guilherme Maluf, que é do mesmo grupo. E aí, cria-se, que já nasce com essa expectativa de, não desavença, mas de uma fogueirinha ali que vai arder logo adiante. Exatamente, Paulo. E aí tem um outro problema. Dificilmente um partido político que tenha a chefia do governo do Estado pode lançar duas candidaturas à majoritária. Porque se fizer isso, se fizer isso, corre-se o risco de não ser eleger. O Pedro o Pedro o Pedro Otax, com certeza, deve se reeleger. Mas o partido tende-se a enfraquecer em razão de fechar todas as portas para que as agremiações que fizeram parte, inclusive, lá em 2014, quando reconstruíram a coligação que elegeu o próprio Pedro Otax. Não é pretensão do Pedro Otax acabar e destruir essa coligação. Mas aí, professor e digníssimo Ana Carla Costa, nossa diretora de jornalismo aqui, analise comigo aqui. Não é muita estrela para um partido só? Eu acho, Paulo, particularmente, que vai depender muito do resultado do governo dele essa projeção nacional. Se ele conseguir fazer uma boa administração e essa administração ganhar repercussão nacional em algum momento, eu acho sim que ele ocupa um papel importante no cenário nacional. Mas ocupa como com tanta estrela que eu acabei de dizer? Eu acho que ele tem que ser um novo... É, mas são estrelas que já estão aí há muito tempo, né? Você acha que um Pedro Otax pode sobrepor a um Aécio Neves que veio de uma votação muito forte contra a Dilma em 2014? Não, isso não. Mas ele pode ter um papel importante, sim. Um papel importante, sim. Porque ele é uma liderança jovem. Eu estou dizendo assim, disputar. Eu quero saber de disputa direta. Ele vai construir ainda um patrimônio. Ser candidato a presidente, não. Por exemplo. Mas ele pode... Mas para vice teria que ser vice de quem? De Aécio Neves ou Chapapura? Não, ele teve Chapapura na eleição de 2014. Deu certo. O vice era o Luísio Nunes, o senador Luísio, que era do PSDB. Mato Grosso e Mato Grosso é um estado periférico. É isso que é o problema que talvez pode atrapalhar. Talvez esse é o problema. Mas Pernambuco também é um estado periférico e o Eduardo Campos, se não tivesse morrido, de repente ele teria muito mais votação do que teve o próprio Aécio Neves. Mas a projeção nacional... O Pedro Otax tende a ser um novo Eduardo Campos aí na... Eu diria que ele tem uma facilidade muito grande de ter uma projeção nacional dentro do PSDB. isso não se está colocando com clareza que ele será candidato à presidência da República porque não tem a menor condição de selo. Não tem porque... Não tem densidade eleitoral em Mato Grosso. Exatamente. E mais ainda, existem outras forças dentro do PSDB que estão na fila há muito tempo. O PSDB não vai trocar o Aécio pelo Pedro Otax, ainda que ele tenha a importância que tem no Mato Grosso. Mas nem com... Não vai trocar o Alckmin pelo Pedro Otax. Nem com um candidato a vice no Mato Grosso. Não, não. Porque aí você vai fechar... É muito mais fácil para o PSDB ter o Alckmin e o Aécio ou o Serra e o Aécio do que necessariamente o Aécio mas eu acho, professor. Seria muito arrogante também o PSDB de novo repetir o erro de 2014 de promover uma chapa pura desconsiderando uma estrutura de alianças que deve ser no ano que vem no 2018. E como que... Como que se daria isso? Mas aí é que está o grande detalhe do... Tem três coisas que a gente tem que trazer para que o nosso telespectador possa entender e possa acompanhar e visualizar esse cenário que eu vou tentar descrevê-lo. O primeiro deles é... Eu não tenho dúvida nenhuma que a possibilidade do Pedro Otax é... sair fortalecido dessa sua filiação ao PSDB é muito grande. Duas razões. A primeira delas aquele bloco do centro-oeste que na verdade não é só centro-oeste mas acrescentou aí o Tocantins de Rondônia Sim. Esse bloco vai dar bagagem suficiente para que qualquer um desses governadores e sobretudo o Pedro Otax porque tem tem o conhecimento talvez muito maior do que os outros a questão da legislação a questão da constituição Ele lidera ele vai passar a liderar esse bloco e mais ainda ele vai passar a liderar também um bloco que pode se tornar forte agora com o chamado bloco do Pantanal Ele vai se fortalecer É... Pega o estado Amazonas É Amazônia É Amazônia É Amazônia É Amazônia Legal Amazônia Legal fica melhor ainda o nome o governador de Amazonas do Amazonas do Mato Grosso do Sul Sim Eu, Mato Grosso Você passa a ter força Então a projeção se dá exatamente nesse aspecto não a projeção no aspecto de ser candidato em 2018 a presidência da república Eu digo mais a reeleição do predo tax é muito melhor para ele do que uma possível candidatura a presidência da república se considerarmos se considerarmos o universo eleitoral mato-grossense que é muito pequeno é muito menor do que por exemplo a capital de São Paulo Só que não considera isso aí Tem que considerar apontadamente voltado ao agronegócio só que o pedo tax não está inserido no agronegócio ainda que tenha ali hoje um vice-governador que é da área mas ele em si não representa necessariamente diretamente explicitamente o agronegócio E aí não temos uma população significativa mas temos um estado potencial potente do ponto de vista do agronegócio da economia Isso poderia ser um chamariz para que ele fosse encaixado na condição de vice ou de uma candidatura nacional Só que não existe isso Ele não tem esse apoio hoje Mas eu acho o seguinte Eu concordo com o professor nessa análise ela precisa ser a longo prazo porque o Tax é um político jovem ele tem menos de 50 anos tem 44 46 anos se não me engano Ele pode ser num governo do PSDB futuro ser um ministro ministro de uma pasta importante E aí ganhar a projeção para as próximas eleições para presidenciais Quer dizer ele pode ser o candidato a presidente porque a gente não vai ter mais reeleição se a gente for analisar Essa é a última Essa é a última Em 2018 2022 é a última reeleição Não né É 2018 E aí não vai ter mais Então o Tax pode ir sim virar ministro e depois futuramente ser candidato a presidência da República Eu acho que o PSDB está trabalhando o nome do Pedro Lá para 2022 simplesmente por competência dele Eu acho que é mais uma liderança liderança midiática Revoltoso Tem sangue nos olhos Mas eu acho que ele não vai decidir isso agora porque ele está entrando e ele vai sentir o terreno Ele não é nenhum bobó cheira-cheira como ele mesmo diz E o Alckmin é uma liderança muito forte dentro do PSDB ainda e pode ser o candidato a presidente 2018 2018 no lugar do Aécio Se o cenário não mudar favoravelmente para o Aécio o Alckmin vai ser a opção Porque a gente viu o desempenho do Aécio nos debates Eu também acho mais credível Ninguém governa um estado como São Paulo Mais confiável É, tem mais credibilidade Sem ter um mínimo de bagagem Aliás, a candidatura do Aloysio Nunes se deve muito a vice-presidente se deve muito mais ao Alckmin até para conquistar os votos dos eleitores do estado de São Paulo E para amarrar o Alckmin também Exatamente O apoio do Alckmin Nós não podemos perder de vista que o PSDB está dividido em três grandes blocos Aliás, sempre foi isso Antes mesmo da fundação do próprio PSDB Porque aquela turma de imigrantes que saiu do PMDB que migraram do PMDB para formar e fundar o PSDB já apareceu divididas Que era o Covas de um lado o Aécio do outro lado e o Fernando Henrique do outro lado Foi herança do próprio PMDB Essa herança não aflorava em razão do Ulisses Guimarães Com a morte do Ulisses Guimarães essas divisões todas eu digo sempre que o PMDB são 27 partidos são 27 PMDBistas ou 27 PMDBs O PSDB trouxe essa parte dessa herança para dentro do seu ninho e ao mesmo tempo continua divididos e a divisão maior Paulo é exatamente a vaidade dentro do PSDB é muito forte muito grande e ele comete muitos erros por exemplo quando foi eleito o presidente regional do PSDB em São Paulo agora recentemente ao contrário de trabalhar as questões próprias e concernentes à oposição já divulgava a possível candidatura do Alckmin a presidente da república ora quando você antecipa as coisas você provoca mais ainda a divisão dentro do partido o que não deveria e gera desgaste também exatamente eu acho que essa divisão interna pode até favorecer o governador Pedro Taxi em um momento se ele ficar nessa posição mais neutra lá na frente essa divisão ele pode ser um nome de consenso de todos os grupos se a gente conhece bem Pedro Taxi ele é de posição mas ele não vai tomar um lado agora no início entrou no partido o lado dele tem que ser a coerência porque se ele refutar a coerência que o tem balizado até agora vai chegar um momento dentro do partido que ele vai ter que ter lado não se eu estou do lado do Aécio se eu estou do lado do Alckmin mas vai ter alguma coisa em curso por exemplo posicionamento sobre impeachment da Dilma Pedro Taxi nós conhecemos que é legalista vindo de oriundo inclusive do Ministério Público no partido tem o Aécio que tem sangue nos olhos e quer porque quer bater nessa tecla do impeachment tentando achar a base legal e do outro lado tem o Fernando Henrique tem o Alckmin que não são mais comedidos porque não se faz esse tipo de ação que soa como se fosse golpe de Estado mas eu acho que ele vai manter essa coerência dele ele é legalista ele não vai mudar isso porque vai entrar nesse oba-oba e eu acho que o próprio Aécio vai ter que se enquadrar em determinado momento a situação do país não exige exige que sejamos mais sérios mais cautelosos e é preciso se pensar no país não politicamente os seus interesses políticos eu acho que o Taxi vai ficar numa posição que ele já vem mantendo claro se chegar lá na frente o impeachment o impeachment for a última saída ou a renúncia alguma coisa eles vão se posicionar mas eu acho que agora é o momento dele ter cautela dentro do partido sentir o terreno e para ganhar espaço o senhor acha que a Dilma cai professor? não eu também acho que não não cai de forma nenhuma também acho que ela não cai mais não mas a MED legal não tem também acho que não você tem por exemplo o Supremo o Tribunal Superior Eleitoral já determinou a investigação sobre a campanha dela de 2014 é um grande passo por outro lado a gente não pode perder de vista também a questão do Tribunal de Contas da União que infelizmente já deu mais 15 dias para a Presidenta Dilma responder o índio o que não se pode responder aliás porque o governo não tem argumento suficiente para responder os erros que ele cometeu e em função disso você tem dois aspectos importantes para a oposição mas infelizmente André e Ana e Paulo infelizmente a oposição está completamente perdidas e não apenas na questão da divisão não é de posicionamento de discurso e de projeto alternativo de governo que não tem infelizmente a oposição ficou batendo aproveitou que ela estava sangrando tentou acabar de matar a Presidente no sentido figurado mas não apresentou nenhum projeto nenhuma proposta eu acho que a oposição hoje ficou só na retórica é a oposição hoje é mais a situação que se dividiu e virou oposição no caso do PMDB o Eduardo Cunha ele sobressaiu tanto que matou o PSDB pelo simples fato e revoltar o PMDB contra a diminuição da Dilma e aí ficou o PSDB de coadjuvante nessa posição de oposição hoje a oposição é o Eduardo Cunha a gente for analisar você vê o nível que está é uma crise entre a oposição e da situação e fala lá em crise eu preciso terminar o programa o senhor quer colocar mais alguma coisa? não eu só ia acrescentar o PSDB foi não pensou da forma como deveria proceder durante todo esse período aliás desde a eleição de 2014 não pensou não discutiu e não planejou as suas ações aproveitou mal a oportunidade aproveitou muito mal e o que é pior colocou o o o presidente da Câmara Federal como se fosse o seu grande instrumento e agora ficou na situação difícil porque o o presidente da Câmara está exatamente complicado e complicadíssimo na situação que levar consigo exatamente estratégia ferrada isso é muito complicado o cara do Cunha e acabou o cara do Titanic gente eu preciso terminar aqui o programa o Gordo está ali já mexendo no Whatsapp dele porque ele já perdeu a paciência balançando a cabeça a carequinha atrás ele já está aparecendo está brilhando e eu acho que a Dilma não cai até porque se ela cair é pênalti para o Corinthians então é melhor que não caia não é boa coisa e não é bom para o PSDB ela cair obrigado pela sua presença embora tenha chegado atrasada mas como diretora pode né professor claro pode pode se ela cair é pênalti para o Corinthians não vai cair obrigado senhor Paulo Velho mais uma vez pesquisa de opinião pública chega Paulo Velho 7% de aprovação pode o negócio desde Arnaldo você não pode não pode já falei isso ela cair é pênalti para o Corinthians pode levar essa cadeca para casa você em casa não aí eu não ganho cadeca porque eu estou na posição de entrevistar porque eu estou na posição de entrevistar Luke Marlon adentrando aqui o nosso estúdio ó de olho de olho você em casa obrigado pela sua audiência voltamos então no próximo domingo 10 da noite aqui na Telepantanal e eu te vejo amanhã segunda-feira meio dia e meia no jornal matérias de capa dirigido pela competente Ana Carla Costa tá bom boa noite boa semana até amanhã tchau Conexão Poder oferecimento Unimed Cuiabá não deixe que as queimadas virem tendência